281 sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica se formaram ontem em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. 281 militares se graduaram a terceiros sargentos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, município paulista, a cerca de 270 quilômetros da capital. Eles vão atuar nas organizações militares do Comando da Aeronáutica espalhadas por todo o Brasil e atuar nas mais diversas áreas, como controle de tráfego aéreo, desenho, cartografia e meteorologia. O Brasil e a Força Aérea Brasileira contam com o trabalho de vocês. Continuem estudando e se aperfeiçoando, pois dessa forma garantirão uma jornada segura rumo ao futuro. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura e destacou a importância da presença da Força Aérea Brasileira em todo o país. Com muito orgulho estou aqui hoje, vendo uma garotada que agora se espalha pelos quatro cantos do Brasil para levar patriotismo, para levar dedicação, para levar as cores da nossa bandeira verde e amarela, que é a cor que realmente nos dá o norte.